Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo vou trazer todos os personagens do Samurai Showdown versão 2020. Então vamos mostrar aqui a versão do Nintendo Switch até junho de 2020. A gente vai ter o Haomaru, Nakoruru, Yashamaru Kurama, Galforge, Ukyo, Tashibana, Kiyoshiro Senryou, Jubei Yagyu, Tantan, Hanzo Hattori, Genjiro Kibagami, Tumagami Genjiuro, Tumseiro, Shihiro, Hattori Hanzo vs. Tumagami Genjiuro, Miza Jinjou ni Ipponme, Shonu, Earthquake, Chiki, Yoshitora Tokugawa, Tumazi, Tumma, Feato, scenes, Tumma Quick since heated beat, Tumma Shekii, Taookению Shinjiro ni Ipponme, Shonu, TummaKu West, Lulee Digger, Tumma 파ideo, Hiu-chan Himururu Bazzara Kazuki Kazama Kazama Kazuki WANFU Galera, antes de continuar, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. A grande maioria do pessoal que assiste os vídeos não são inscritos, então bora bater 100 mil até o final do ano. Shizumaru Hisame Mina Magikina Felizmente ela, a gente ainda não tem. Sogetsu Kazama E a Iroha Quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha. E se vocês ainda não são inscritos, se inscreve aí, para acompanhar os vídeos e as lives que estamos fazendo todos os dias. Como eu falei, a maioria do pessoal que assiste o canal não é inscrito, então bora bater 100 mil aí, até o final do ano. Tchau 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 Tchau